Música Olhares atentos e contagiados pela magia do Natal. São atores, músicos e principalmente os corais que despertam a emoção de quem passa por aqui. Um verdadeiro mundo de encantamento. Os familiares são os que mais ficam emocionados. Vem prestigiar minha filha que canta no coral do Ibeu. Um pouco ansiosa, né? Porque ela se preparou bastante, treinou, porque isso faz com que você se dedique mais. Não importa a língua, em português ou francês, as músicas são todas alusivas ao tema natalino. Nós pretendemos exaltar o espírito natalino cantando músicas e canções em francês, né? Que é essa ideia, ligar a cultura francesa e a cultura brasileira, mas através dessa festa cristã. A ideia é reunir os corais, profissionais e amadores que muitas vezes não tem onde se apresentar. Para esta apresentação foram três meses de ensaio para encantar as mais de 3.500 pessoas que passaram por aqui somente neste fim de semana. Uma árvore de Natal foi montada dentro do Paço Municipal para que as crianças pudessem decorá-la. E desde cedo entender o verdadeiro sentido do Natal. E mesmo que o Papai Noel não exista, eu gosto muito dele, não porque ele dá presente, mas sim porque ele é o que ele é. Rever essas questões natalinas, isso fortalece o espírito da fraternidade, né? O espírito solidário. O espetáculo, que tem duração de uma hora, tem o intuito de levar o público manauara a um dos principais cartões postais da cidade. E é isso que a gente precisa no Centro Histórico do Manaus, presença de famílias, crianças, aqui nesse centro para ajudar cada vez mais a revitalizar essa área que é tão importante para o turismo. A cantora Karine Aguiar fez uma participação especial e cantou músicas do novo álbum que remetem ao amor e à fraternidade. No próximo fim de semana tem a última edição do Natal do Passo. O evento começa às 17h e vai até às 21h no Centro Histórico de Manaus. O evento começa às 17h e vai até às 21h no Centro Histórico de Manaus.